Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Nesse vídeo estou trazendo para vocês uma super novidade que é esse bebezinho fofo da coleção Teeny Tots. Galera, ele é um bebezinho eletrônico e interativo e não se deixe enganar com esse tamanhozinho dele, ele é capaz de fazer muitas coisas. Ele vem dentro dessa caixinha muito bonitinha, aqui em cima tem tipo uma chupeta e tem outros também desta coleção pessoal. Aqui está escrito você fala comigo e eu respondo. E também está escrito dá passos de bebê quando bem novinho. Somos de alimentação, risadinhas quando você acaricia a barriguinha dele e ele também faz poses porque ele é articulado. Bom agora eu vou tirar ele da caixa e mostrar para vocês tudo o que ele faz. Vamos abrir agora a caixa. Pronto já tirei o meu bebezinho Teeny Tots de dentro da caixinha e olha como ele é fofo galera. Sério ele é muito bonitinho. Como eu já falei essa coleção tem outros bebês também. O meu é moreninho, tem o cabelo de caixinho muito fofinho e tem uma fraldinha amarela. Eu acho que é uma menina. O que vocês acham hein? Escreva aqui embaixo nos comentários. Ele é menino ou ela é uma menina? Gente é muito fofinho. O rostinho é muito delicado gente. É um rostinho gostoso assim de passar a mão sabe? É soft, é bem macio. O olhinho é uma gracinha, a boquinha assim parece que está bem feliz e os bracinhos são articulados. Então ele tipo muda a posição dos bracinhos desse jeito. E as perninhas também. Então ele pode ficar ou em pé ou sentado. Eu estava lendo aqui o manual de instruções e ele é muito, mas muito interativo. Ele fica balançando de um lado para o outro quando ele está sentado e quando ele está deitado ele fica rolando. Sério, é muito legal. Você pode falar com ele e aí ele meio que vai responder. E com a chupeta ou com a mamadeira ele come sabe? É o jeito de dar a comidinha para ele. O meu veio com essa chupeta aqui na cor verde. Mas tem outros desta coleção que vem com a mamadeira. Bom, o manual de instruções é sempre muito bom para você ficar sabendo tudo que o seu bebezinho faz. eu acho que eu já aprendi, então agora eu vou ligar. Olha só galera, ele já está fazendo... Ai meu Deus! Bebê, você está com fome? Será que ele está com fome, pessoal? Deixa eu colocar aqui a chupeta. Olha só, está fazendo barulhinho de chupar a chupeta. Pronto? E agora, o que você vai fazer? Quando você faz assim na barriguinha dele ele dá risada. Olha só, ele tem muitas cosquinhas. Olha só, com o tempo ele está ainda começando a se mexer mais. Vou deixar ele sentado agora. Vamos ver o que acontece. Aqui no manual de instruções diz que quando ele está sentado ele fica balançando de um lado para o outro. Você quer balançar, bebê? Olha só, pessoal! Ih, ele caiu! Agora ele está balançando mesmo de um lado para o outro. Ei, bebê, você está gostando de ficar assim deitado? Gente, ele está brincando. Deixa eu colocar você sentadinho de novo. Ah, ele gosta mesmo de ficar deitado assim, balançando de um lado para o outro. Que bebê mais travesso! O que ele mais gosta é ficar deitado e balançar de um lado para o outro. E esse foi o vídeo para mostrar para vocês o meu novo bebezinho Tini Tots. E aí, gostaram desse vídeo? Se gostaram, então já deixa o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Me siga nas redes sociais. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Tchau!